Olá pessoal, então eu vou deixar um recado para muitas pessoas aí, né, que fazem pergunta em vários locais aí. Então pessoal, a sala que só vai definir para vocês bem rapidinho, a sala que atende de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 20 horas da noite. Aos fins de semana, claro, que se for particular, uma coisa mais urgência, tem custo diferente da consulta das cartas espirituais, ok? Outra coisa, quem que conheceu um pouco mais os meus trabalhos de trabalho de limpeza espiritual, desmanche de bruxaria, feitiçaria, algo que a pessoa esteja mais específico, tem que chamar no Whats, que a Salete vai deixar aqui, bem definido, ok? As dúvidas, pessoal, eu vejo muitas pessoas deixando perguntas em locais que a Salete não tem especificamente um horário para a pessoa eu responder nesses locais. Então, gente, quando vocês verem o nome da Salete, o número do Whats, marque, tira o tempo, vão automaticamente no Whatsapp. Diz na cidade de Chapecó, como fosse a distância, ok pessoal? Fica aí para muitas pessoas que fazem essa pergunta para a Salete e ficam com receio de conversar com a Salete. Chega no Whatsapp, mete conversa lá, tá? Se a Salete está ocupada, entra no Whatsapp e sai, volta, não se preocupe, vocês vão ser atendidos sim, porque a Salete vai automaticamente, vai abrindo as mensagens e vai respondendo. Automaticamente a Salete já começa e já manda um áudio aí para definir bem se a pessoa tem interesse à distância ou no local, a consulta, ou limpeza espiritual, ou fazer algo aí que a pessoa esteja precisando, ok? Ó, estou aguardando vocês.